Vai cair. Uau, é aquele mesmo! Uau, meu Deus! Uau! Caramba! Puxa, eu não acreditava que ele fosse cair. Uau, meu Deus! Uau! Uau! Caramba! Puxa, eu não acreditava que ele fosse cair. Gente, olha a onda, olha a onda! Nossa! Nossa senhora! Meu Deus! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Boa noite.